20, 30, 30 e 10 É só carregarem um pain safe Só carregarem um pain safe Olá pessoal, Sir Reza Estou a gravar um video de Minecraft Hunger Games Ah pá Com o Duarte que ia receitar Hunger Games Vou deixar o link na descrição dos canais Olá 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 pessoas, eu sou uma pessoa que não é uma pessoa Mas sou uma pessoa É uma pessoa muito estranha Olá Olha aqui Você escreveu um kit Eu não escrevi Conseguiste Não conseguiste Duarte Não conseguiste Eu vou apanhar Eu estou a apanhar a madeira Olhem, eu estou aqui Olhem, usem a minha bússola Está ali, está ali, o painelheiro está ali Eu estou na madeira, estou na madeira Não escolheste kit? Eu não, eu nunca escolho kit Eu sei sim Porquê? Porquê? Porque esses kits são bem podes Vêm só com uma espada de pedra Nem vêm com comida Eu prefiro fazer uma espada de pedra Como é que a minha bússola não está? Como é que a minha bússola não está? Como é que a minha bússola não está? Oh, eu já estou ali Paneleiros com espadas de pedra encantadas Porque os garros se encantaram E escolheram kit Oh, eu estou level 4 Espera, eu vou fugir Depois vocês usam a bússola Ah, depois encontramos Vê lá se não morres ou... Eu não Estás a apanhar a spawn? Consegues ir? Então eu vou lá teres Espera ai Desce para... Estás a ver aquela cena de com os garros gigantes? Oh, o f**k Vou me matar Não, não, não Ando para cá Ando para cá Estou aqui, olha Estás onde? Estou aqui ao pé do spawn Estou aqui ao pé do spawn Estou aqui ao pé do spawn Estou aqui no rapido Estou aqui no rapido Estou aqui no rapido Estou aqui no rapido Estou atrás de mim Não, não, não Morri Sério? Ah Morri Estou aqui no rapido Estou aqui no rapido Não venha o Hunger Games Não sei quem para ir no Hunger Games Qualquer... E agora este é o saco de me devido a saber que este é o Hunger Games Agora no 3 Ah, agora vou tento sair, não é? Por vó sapado Para lá Faz o Hunger Games normal Manhã Sem números Sem números Sem números Não, faltam 4 minutos Bora já no 3 Calca o seu 3 Não, não não Ibe... Ah, o 3 é só para originais E agora no normal agora esqueci o 3 é só por origem 2 e a não é o mesmo mapa a sério qual é que é o qual é que é o 2 vai no que não tem número normal sem nada aí o 2 está em um minuto começar eu também queria ir no 2 mas depois que os anteriores os anteriores os anteriores os anteriores os anteriores os anteriores eu depois que ela vai cortar os cursos a apresentação é não é que também eu corto estímulo é o porto logo no chão eu não eu continuo a gravar depois do mês E há depois no Camtasia... Mas vocês são por leis! Porquê? Eu sei que a minha voz é um bocado... Eu sei que a minha voz é um bocado... Olha o gajo! Ok! Que lego meu! E eu nem sequer estou a gravar! Eu estou em... Eu estou em Far, em Fantasy... Tudo e estou sem FPS! Eu estou com 3! FPS? Gráficos melhorados não! E estou com o Optifine, não é? Faz f3! Eu não, o meu... Sabes quando eu utilizo o Optifine eu fico a 3 FPS... Tipo, o Optifine dá-me lego! Mas o Optifine não me dá lego! Ah, dá-me sim! A mim não me dá lego! A mim não me dá lego! A mim nunca me dá lego! Oh! Manu, faz lá F3! Já fiz, já fiz! Estás vendo quantos FPS? Estou com 12! 15! 15! 14! E estás com os meus juros! Ah, PC de bosta! É um Mac que estás a usar! É melhor do que o teu! É melhor! Por isso é que eu estou a 70, 80, 100! Eu no Mac 1.6 eu fico sempre... Assim tipo... Eu no 1.6.2 estava tipo... Não tenho Optifine! Tipo, deixa-me com as minhas configurações! Está tudo bem! Até vou pôr o render no Tiny! Já meti kit, acho eu! Ah, eu já escolhi o kit! Eu vou escolher mesmo aquele kit! Não me interessa! Qual kit? O único, já! Então? Porque são... Animations... E aí! Tipo, tiraram não sei porquê! Vou para cima! Vou para a resposta! Olha este gajo é Eker! Um gajo chamado... Ah, o gajo estava a saltar e usou o fly e foi teleportado para trás! Ah, olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Estás de Eker! Toda a gente já sabia! Ih! Fugiu! Ih! Eiii! Tenho cuidado com o gajo chamado... Ah... Seblil... 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 Sepblilil... Seblil... Seblil... E aí! Já vi! O gajo! Olha aquele gajo em VIP ou o quê?! Então! O gajo subiu! E aí! Ele tem VIP! Eu nunca ia gastar dinheiro em VIP! Ah! Só quando tivesse Mine original! Eu sou VIP no iPixel! Ahhh! Eu preferia esperar até ser um grande youtuber, porque os grandes youtubers podem ser vips, sem pagar. Achas que em um mês? Hoje já foi lá a correr. Então nem começaste a gravar. Ah ok, tu não paraste. Ah, fui para o lado errado. Dias-te dizer voltámos a uma cena assim. Ok, já estamos a voltar. Já estamos a voltar. Já voltámos. Tô atrás de Pedro. Já voltámos. Temos um. Temos um. Tão-te calando. Tens pão, tens pão. Alguém tem pão. E eu? Eu não tenho pão. Estou aqui atrás de Pedro. Estou encantado, estou encantado agora. Encanta, encanta. Temos um. Ok, já encontrei. Minha espada está afiada. Já, mete a mão. E se estivesse em recuperação... Pasa vamos para aqui Olha uma galinha Basta matá-la Ah vocês todos já com espada encantada Tô sem nome Oh bora tentar assaltar tipo uma ravina Antes de teres invencibilidade Basta 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 Ok vocês tem ali aquele gajo Não temos de fazer Ah vocês tem espada e que Ainda estão a pedir comida Olha aí Olha um gajo em cima Bora matá-lo Espera aí Protejam-me não Aquele gajo Ai 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 Tô a kill 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 Tome uma espada Dê uma espada Eu não sou Vocês têm um som muito alto Eu não Ai impacto divide Temos de fazer rápido uma fornalha E cozerias de comer Eu tenho crafting table E madeira para fazer pedra e tal E tomem O que? Onde é que está crafting table? Apareceu o meu Eu faço eu faço Já fiz uma Eu estou Estou a 2 e meio Eu tenho aqui 14 madeiras Eu tenho aqui 14 madeiras Eu tenho uma picareta Eu tenho uma picareta Eu corte-vos eu corte-vos Eu vou fazer uma pica também Agora ninguém pode proteger ninguém Mas vocês têm bússola né Eu vou ver se alguém está a vir Eu tenho dois de pedra Alguém muito perto está parado Está a vir Estou a pegar a espada Eu não posso matar Eu tenho dois de pedra Parado? Espera ai Eu só vejo o Duarte 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 quem aqui A minha pússola não funciona Ela está parada Estou mais forçado para cima Não há ninguém perto não Não há ninguém perto não Vou apelhar muita pedra Oh posso comer uma destas? Eu não tenho comida Estou a ouvir dois gachos Estou a ouvir dois gachos Estou a ouvir três gachos Também devem ser equipes Não Nenhum deles é eu Estou com bem fome Estou com bem fome Eu estou com bem fome Eu não tenho comida Está aqui um gacho Está aqui um gacho Olha ai Esse já foi Vou ver um inventário Está aqui outro Vai 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 Essa espada é de quem? Está aqui um gacho atrás Estou a meia Foda-se O que é que me deu um link? Atrás Mataram-me Atrás 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 Ele desapareceu Ele é Hecar Meu Oi pessoal Isto foi meu vídeo de minecraft Espero que tenha começado Eu não gosto Hum Damn Life to flip in a matter of seconds One morning you waking up in the projects